Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1544 de hoje, terça-feira 5 de julho de 2011, vamos no chat. Depois das... Desculpa. No guia de viagem, irmãos loucos por futebol. Reajuste administrativos, chega a 23%. Educação, veja a tabela com os novos salários. Boeio e o vulcão, no mesmo dia, 4 explosões no centro. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem seu conselho da promoção de 60 anos de um dia. E mais, hoje eu sou o número 13, o volume 1 da coleção Enciclopédia Disney e seu jornal o dia. Amanhã tem cartela bônus, coleção exclusiva. Todas em capa do, com 32 páginas, recheadas com inerfecíveis personagens da Disney e Disney Pixar. São seis volumes imperdíveis, juntando cinco selos, pagando 75, para você receber um volume da coleção. Certo? O Jornal Andromo e começa a... O Jornal Andromo e já está no ar, para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Pinhadinha, bicha da igreja. Um padre resolveu ver-se os ninhos da igreja a ampus e não se deixaram levar pelos pecados da carne. Então, o padre pegou uma revista pornô e colocou um cíno no pinto de cara garoto, para que, se endurecesse, ele ouviu o barulho e faria o que deve ser feito. Então, o padre chamou o primeiro e disse, olha esta revista. O menino ouviu a capa e o padre já ouviu, trinim, trinim, ela se balançando. O padre disse, ah, meu filho, vá ali tomar banho, vá. O padre chamou o segundo garoto, ele mostrou a capa e não ouviu nada. E mostrou o pôster na revista e ouviu, trinim, trinim, o cíno tocou e o padre disse. E o padre disse, vá tomar banho, vá, meu filho, você está impuro. Ele chamou o segundo garoto, mostrou a capa, o pôster, tudo da revista e o padre não ouviu nada. O padre disse, ah, meu filho, finalmente alguém pôde aqui nesta igreja. Meu filho, vá tomar banho com os meninos. Neste momento, ouviu-se, trinim, 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 as notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Reajuste administrativos chega a 23% Educação, veja tabelas com os novos salários Estado antecipa para julho o pagamento da gratificação de nova escola Medida válida para aposentados e ativos Concurso vai selecionar 3 mil novos, ou 3 mil professores Detais na página 19 do dia Nas páginas 40 e 41 do dia Na sessão ataque, Neymar dá 13 mil reais por mês de dízimo A igreja evangélica, igreja batista Peniel Na página 9 da sessão Rio de Janeiro Depois das viagens, Cabral cria código de ética para o Estado No guia dos dias de viagem, Hermanos, loucos por futebol Copa América convida a ver os jogos e aproveitar para explorar Buenos Aires Boa e o vulcão No mesmo dia, 4 explosões no centro 3 pedestres ficaram feridos na sequência de explosões Na esquina das ruas da Assembleia e o Guaiana Foi o sétimo acidente desse tipo em menos de um mês Prefeitura vai processar a Light por crime Detalhes nas páginas 4, 5 e na coluna informe do dia Na página 6 do dia Na página 10 da sessão Rio de Janeiro Jovem atinha em outra em festa de luna de Botafogo Arma do crime custou 350 reais Na página 35 da sessão dia D Pânico, Pan, Panicass Nicole Bals e Juju na geladeira Depois de Barraco em público Nas páginas 20 e 21 da sessão Economia Homem interno, tamanho novo de roupa Normal, Atlético e Especial Vão acabar padrões P, M e G E agora as notícias do site Ofuxico Notícias apuradas Sempre inclinando no www.ofuxico.com.br Elano anuncia fim do namoro com Niles Telma no Twitter Jogador usou a página do microblog para contar a novidade Cada vez mais o Twitter se transforma No canal mais utilizado pelos famosos Para informar sobre sua carreira e também vida pessoal E foi o que aconteceu Ontem, segunda-feira de A4 Quando o crack do Santos, Elano Blumer Postou mensagem informando sobre o final de seu amor Com a atriz Niles Telma Eu e a arroba Niles Telma Não estamos mais namorando Postou o jogador exatamente às 8h38 da noite Logo em seguida, a atriz confirmou a informação Retuitando o posto do ex-namorado Desde o início do romance, o casal se acostumou a utilizar o microblog Para expor seus sentimentos Em abro de chano, o rapaz escreveu mensagem de aniversário Para sua amada cheia de paixão Bom dia, em especial a minha linda Niles Telma Feliz aniversário O beijo depois de dor Ha 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 Colocou o cara É, vários caras, né Atualmente, Elano está na Argentina Jogando pela seleção brasileira Na disputa da Copa América Nivea atualmente vive a personagem Lavínia Uma ex-garota de programa Na novela Morde e Assopra Nivea e Elano estavam juntos desde março Elano anunciou fim do namoro com a Nivea Stelma no Twitter Muito bem É, rapaz Fazer o que? E agora a última do jornal André Luiz E a última do jornal André Luiz Jornal cheio de notícias até o fim Marcos Paulo recebe alta O ator e o diretor está em casa desde sexta-feira, dia 1º Internado desde o dia 26 de junho Marcos Paulo já está em casa O ator e o diretor recebeu alta na sexta-feira, dia 1º E foi liberado da clínica São Vicente na Gávea, no Rio de Janeiro Onde tratou uma forte gripe A assessoria da unidade hospitalar Disse a reportagem de Fuxil Que o ator pediu que não fosse emitido um boletim médico E limitou a confirmar a alta Desde maio, o ator e o diretor se trata de um câncer no esôfago Segundo sua mulher, Antônia Fontenelle A situação de saúde de Marcos está estabilizada Marcos Paulo estreia como diretor no cinema este ano Com o filme Assalto ao Banco Central Que será lançado dia 22 de julho Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Mourinho Edição 1654 de hoje Terça-feira, dia 5 de julho de 2011 Fica por aqui, um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada A cobertura angélica contigo, hein Assim é, Abba Pai Fui Tchau, pessoal Tchau, pessoal